Olá! No vídeo de hoje, que vai ser rápido, passo só para lembrar que este canal traz várias aulas de preparação para mestrado e doutorado em educação. É o único canal do Brasil que tem aulas preparatórias para você que deseja entrar em mestrado e doutorado na área de educação. Não importa de qual universidade, eu, professor Daniel Azevedo, escolhi os assuntos que mais caem nos testes seletivos para você entrar em mestrado e doutorado na área de educação. Já foram postados 20 vídeos e, através deste vídeo, eu peço a vocês sugestões de novos temas, fora os 20 temas que nós já abordamos em aulas neste canal. Os links dessas aulas se seguem na descrição deste vídeo, para que nós possamos incrementar com mais aulas. Outras novidades que teremos também, vamos resolver provas de mestrado e doutorado na área de educação. Dessa forma, se você tem provas destes testes seletivos, nos envie, porque aí vamos selecionar alguns desses para resolver aqui no canal, para você ver qual é a melhor forma de resolver uma questão de seleção de mestrado e doutorado na área de educação. Escreva aqui no comentário os temas que você considera importante abordar neste canal, para lhe preparar ainda melhor para fazer a sua seleção e entrar finalmente na pós-graduação, estrito-censos de mestrado e doutorado na área de educação. Pode escrever aqui nos comentários. Aguardo a sugestão de vocês e até breve. Por enquanto, estamos focando na temática educação à distância, mas em breve retomaremos essa temática para tornar ainda mais amplo o nosso material para preparar você. Lembra, além das aulas, nas inscrições, você ainda baixa os slides que eu fiz, especialmente para te preparar para você entrar em mestrado e doutorado na educação. Obrigado, gente! Quem é novato, se inscreva no canal. Quem já é veterano, ativa o sininho, curta e compartilhe nossos vídeos. Obrigado, até a próxima! Tchau, 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 tchau!